O músico britânico Elton John participou nesta quinta-feira da Conferência Internacional de AIDS em Durban, África do Sul. Ele falou que a inclusão é fundamental para que se consiga pôr um fim à epidemia. Segundo o cantor, se algumas pessoas são deixadas para trás, a doença vai continuar se espalhando. 10 milhões de dólares é muito dinheiro e vamos fazer bom uso. Vamos ajudar todas as pessoas LGBT em países onde é difícil ser LGBT, para que saibam que estamos do lado delas. Vamos lutar por elas, por seus direitos, os direitos humanos, a saúde, tudo. Vamos estar do lado delas e vamos lutar a cada passo. A Fundação Elton John AIDS já arrecadou centenas de milhões de dólares para apoiar programas pela erradicação da doença em mais de 50 países. Um estudo publicado na terça-feira adverte que 2,5 milhões de pessoas são infectadas todos os anos no mundo com o vírus da AIDS. A epidemia já matou 30 milhões de pessoas desde os anos 80.